L.O.D. Ronaldo é um ícone e símbolo nacional Em Copas do Mundo ele é o melhor artilheiro Se esquecer que o boy se destacou no Cruzeiro Sem comparação, doi o coração Saber que já não é jogo, o orgulho da nação Três meses melhor, o melhor do mundo Nenhum player fez o que ele fez aqui no mundo Respeito ao Palé, mas nenhum Maradona Brilhou como o Ronaldo, brilhou no Barcelona No Real Madrid ele foi mais um galáctico Junto com o Zidane eles venceram no Clássico Uma chipéia desse futebol Rola bola ganha assim que o Ronaldo fez o gol Então diz o que fizeram, o Ronaldo fenomeno Falam o que fizeram, o Ronaldo fenomeno Não há como não se vandorear Uma história por contar, é o Ronaldo fenomeno Diz o que fizeram, o Ronaldo fenomeno Falam o que fizeram, o Ronaldo fenomeno Não há como não se vandorear Uma história por contar, é o Ronaldo fenomeno Ainda me lembro Real Madrid e Manchester 4-3 isso o Pipo não esquece O Ronaldo 3 na cara do Van de Sass O Ronaldo pra fazer esses zagueiros dançar E com o Filipe Pau na Copa em 2002 Final contra a Alemanha, o Niga faz logo dois E não acreditou, foi rever depois No Brasil seu campeão na cara dos alemões Junto com o rival da seleção trouxe o venta Tanta emoção meu coração não aguenta Não acredito que um dos meios jogadores vai deixar o futebol Hoje esse boi se aposenta Opa história, tanta conquista Hoje foi o Tiago mais Flaminguista Foi São Cristóvão e a Samila Olha pro povo e a Samila Não é qualquer um que faz a mesma história Esse é o cara que encheu o Brasil de vitórias Valeu Ronaldo por toda a glória O Brasil e o mundo tá contigo, tu mereces Fala o que quiser É o Ronaldo fenomenal Fala o que quiser É o Ronaldo fenomenal E não há como não se donorear Não há uma história por contar É o Ronaldo fenomenal Fala o que quiser